E o que fazer então para evitar picadas indesejadas? Oi Mário, de volta aqui no Manhã Cidade. Sim, agosto e setembro são os meses que contribuem bastante para a incidência reprodutiva de escorpiões por causa da alta temperatura nesse período. Eles gostam de ambientes frios e fica aqui o alerta. Crianças e sobretudo recém-nascidos são o grupo mais vulnerável à picada de escorpião. A gente bate um papo agora com o representante da Vigilância Ambiental na cidade para entender melhor como se proteger. Sérgio França, gerente de Vigilância Ambiental. Bom dia, Sérgio. Bem-vindo à Rádio Cidade. Já fala para a gente quais os cuidados necessários para se evitar acidentes com escorpiões e é uma época em que eles aparecem bastante, né? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É, exatamente. Nessa época de chuva, as galerias se enchem de água e os escorpiões tendem a sair do seu habitat natural e procurar um lugar seguro. E adentram nas residências em 95% pelos ralos. Então, é muito importante que as pessoas deixem os ralos fechados, principalmente do banheiro, e só abram na hora que for utilizar. Fecha os ralos, na hora de utilizar, abre, terminou de usar, fecha novamente. Isso daí impede muito que os escorpiões adentrem a residência. E também limpar em túmulos ao redor da residência, deixar sempre junto. Se tiver portas viradas para algum terreno baldinho, é bom colocar uma proteção naquela brechazinha que fica embaixo da porta. Ter cuidado com janelas que fiquem abertas e que do outro lado é um terreno baldinho também. E esses escorpiões podem adentrar as residências por esses locais. Mas 95% eles adentram pelos ralos. Ô Sérgio, como está a situação em Caruaru em relação a acidentes com escorpiões? Vocês têm um levantamento deste ano em relação ao ano passado? Tem sim. A gente, no ano passado, durante todo o ano, a gente teve 469 agressões por escorpião. E esse ano, até a data de hoje, nós temos, até a data de ontem, nós temos 239 agressões. Então, fico alerta, né, Sérgio, reforçando esses cuidados. E caso aconteça esse tipo de situação, o que fazer? Olha, o cuidado é sempre bom, a gente está sempre vendo sapatos que ficam muito tempo sem ser usados, numa área escura. Então, é bom a gente bater esses sapatos, ter os cuidados na casa, bater principalmente no banheiro, se o ralo está aberto, bater toalhas, para que não ocorresse os acidentes. Ou correndo os acidentes, procurar uma unidade de saúde. Qualquer unidade de saúde, próxima à sua residência, você pode procurar. Mas o hospital de referência, a unidade de referência, é o hospital Mestre Vitalino, aqui em Caruaru. Esse hospital é de refúgio, em nossa cidade. É interessante levar o bicho, Sérgio, caso consiga? É, se conseguir levar, pode levar, porque o pessoal que vai atender vai ver a espécie, né, do escorpião. Tem algumas espécies que são venenosas, outras não. Então, é interessante que se puder levar, leve o escorpião. Muito bem, Sérgio, para a gente poder finalizar, reforça para a gente, como solicitar, por exemplo, uma fiscalização, né, o trabalho da vigilância aqui na cidade, se for preciso para vistoriar aquele ambiente, como faz? A gente orienta, né, a gente faz um manuseio ambiental, para orientar a pessoa daquela residência, que ela faça os ajustes necessários na residência, para que o escorpião não resida ali, junto dos moradores. Então, pode ligar para o 3101, 0201, fazer a solicitação que uma equipe passe em sua residência e dar as orientações necessárias. Sérgio, obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Um detalhe, tá? As fêmeas, elas saem mais em busca de lugares úmidos e aí aumenta essa taxa de reprodução. E outro detalhe, é nesse período que elas têm a maior concentração de veneno. Então, fiquem atentos, como disse o Sérgio, sapatos, toalhas, brechas de portas, o ralo do seu banheiro, a caixa de esgoto também, eles vão atrás de baratas ali, né, então tem que fazer a limpeza dessa região, dessa tampa. Então, fiquem atentos, porque é uma picada de escorpião, ninguém gosta, né? E acontecendo, procurar de imediato a emergência. Mário. É, rapaz, tem que se ligar.